Foi levado hoje à tarde para o CDP de Nova Independência o homem de 33 anos que matou a facadas uma adolescente de 14 anos no fim de semana. Ele estava foragido desde que teve o benefício da saídinha temporária em maio do ano passado. A liberação pelo suposto bom comportamento divide opiniões. Você é a favor desse direito da saídinha temporária que dão para os presos? Não, nenhum bingo. Por quê? Porque quando eles saem eles parecem que cometem coisas piores. Quem está preso está preso, não precisa estar saindo. Pelas ruas é difícil encontrar alguém com uma opinião diferente sobre o assunto. Em todo o país a saídinha temporária é mesmo um direito do preso. Mas para a maioria das pessoas muitas vezes significa risco para a população. Na grande maioria eles saem e cometem os mesmos crimes, deixa a população refém do medo. E eu vejo isso pela região que eu moro lá. A gente acaba ficando bastante assustado com isso, ainda mais quem tem criança. Quando eles estão encarcerados, eles são obrigados a seguir uma norma no sistema. Mas solto, seus instintos animalescos, eles voltam a se manifestar. E realmente quem é vítima disso é a sociedade em defesa. No último fim de semana, na zona leste de Aracatuba, Júlia de Lima Barbassa Mendes, de 14 anos, foi vítima de um assassinato brutal. Ela foi morta a facadas por Daniel Gaspar Barbosa, de 33 anos. Segundo informações da polícia, o homem já tinha matado a ex-mulher também a facadas. Ele morava em frente à casa de Júlia. Pulou o muro, foi até o quarto da adolescente que estava sozinha, tentou estuprá-la, a enforcou e golpeou a vítima com faca em diversas partes do corpo. Daniel estava foragido desde a liberação para uma saídinha temporária em maio do ano passado no centro-oeste do estado. Em todo o país, há registros de crimes envolvendo presos que receberam a liberação da saídinha temporária. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, somente no estado de São Paulo, cerca de 5% dos presos que saem não voltam. A presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Aracatuba diz que a legislação é seguida, porém apresenta falhas. E esse pode ser um dos motivos do aumento nos crimes. A falha está em conceder o direito da progressão de regime no exame criminológico. Na região nós temos sete presídios, por exemplo. Se salvo engano, tem dois psiquiatras para atender os sete presídios. É pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.